Música 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 Eu fiz o carinho pulado Que legal Foi o ataque do P. Eu vou fazer uns ataques pulado Obrigado, moador Cara, ajeita te pega aqui por trás R$2,2,2 R$2,2 Faca de novo? Amor a viagem Relaxa Calpeira Calpeira Nossa começou burro Não precisa achar que todo mundo erra aqui Olha que filha da puta, bati em primeiro ai Cê tá muito do viagem O que é isso? Não! Agora! Tu eu não me deu nada! Eu vi a 90, Mikio! Eu vi! Se eu vamos fazer vire! Não vou com ninguém! Ai, ele volta com nós! Quase eu deixei. Eu vi. Tô lá atrás? Porra... Foge não, caralho! Cara, eu acho que nem esquadro não tô. Ah, agora deu. O cara perguntou se... Cara! Então! Pelo meu foco, eu ia pegar ele. Mas eu fiquei preso no saco de areia. Ainda falo que é o melhor jeito. Eu gosto de pegar ele quietinho. E você só pega a doce. Cara, o Capir sumiu aqui, tá? Eu tava seguindo ele e ele sumiu. Ah, eu fiz o que qualquer bom soldado faz. Olha ele no lado da cidade. A saiga, a curta, média... Curta distância, média distância... Ela é foda. Que bosta do dia que eu tô vendo. Sai, velho! Eu tô responsável, só foda. Passa pra cá, por favor. Passa pra cá, por favor. Uh, eu olhei ainda. Que linda, cara! Que vacilo! Eu falei que era um lugarzinho suspeito. Ah, viado. Que vacilo! Que vacilo! É, hoje você foi um sorteado. Eu vi? Esperem, 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 esperem. Ah! Pode, deu, pode. E aí E aí Pela Caramba Novo na faca Quase Nossa E aí E aí E aí Tem um cara só matando de Pará E aí Ah Peguei os quatro Eu te vi Vai gravar Eu te vi Vai gravar Não, 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 vai gravar Vamos lá Armaio Armaio Caraca Armaio Armaio Destruir a nossa foda Ah, deixa A gente vai pegar a fonte 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 Oh, no meio, tu errou a fada na cara Ah não, tu matou A gente vai pegar o cara E aí E aí E aí Ah, eu não vi que era aquele que estava atrás dele Eu não vi que era aquele que estava atrás dele Eu não vi que era aquele que estava atrás dele